Três mudanças repentinas para hoje. O hoje é o aqui e o agora que você chegou nesse vídeo. Vem com a gente, meu amigo e minha amiga. Você está no Claro Evidência Online. E a primeira mudança repentina é do seu posicionamento, é da sua colocação. Eu vejo você assumindo uma responsabilidade e deixando as pessoas de boca aberta. Então a primeira mudança é a sua própria mudança de atitude e isso te colocando em condição de vantagem. A segunda mudança repentina para hoje é a força. É você entender que é preciso buscar o equilíbrio controlando as emoções. Nem de mais, nem de menos. Se manter na elegância, na estirpe, meu amigo e minha amiga. E a terceira mudança fala sobre o equilíbrio. Cuidado para não entrar em discórdia gerando certos obstáculos desnecessários. Você sabe lidar com dificuldades. Então não duvide da sua capacidade. Que assim você reverte uma situação onde algumas pessoas estão tentando problematizar. Mas você conseguirá encontrar uma solução. Decreta. Joga para o universo porque a palavra tem poder. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Decreta. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Não realizamos tiragens pagas e nem individuais. De forma alguma e nenhuma hipótese. Não realizamos trabalhos. Cuidado com fakes. Se atentem aos links oficiais. Clarividência Online. E se você quiser fazer uma boa 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 Obrigado.